Bom dia, Feliz Dia da Criança! Feliz Dia da Criança! Paz, paz e amor! O dia de amanhã, dia 1, só está aberta às escolas, onde temos concentrado essencialmente a mostra de projetos pedagógicos das escolas e onde diversas escolas vão fazer as suas animações e concentramos nesta semana também as comemorações da Semana do Dia Mundial do Ambiente. As atividades do Amador Educa prolongam-se até ao final da semana na escola secundária Ciumara da Costa Primo. A Breathe Criança! Ao amador educar, vamos todos Ao amador educar, vamos brincar na calma Vamos sonhar e aprender Casas todos, ao amador educar 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 Casas todos, ao amador educar